As strikes vão descer, que ali tem a equipe. Por isso já arrancaram as strikes e vão todas, todas juntas. Por isso o peligro ainda é maior. Por isso, externeiramente, põe estetáculo, por isso vão ser abusivos e podem bater palmas. Podem estar a bater palmas. Estamos a ver com os funcionários de palmas. E aí, isso é lá embaixo com o António Pedro. Acho que o António está com uma superioridade nessa altura. Acho que há mais gente lá embaixo, não é? Estou a ganhar, estou a ganhar. Estás, não estás? Eu vou dizer que o primeiro carro a ir para a pista terá ao volante Ricardo Ribeiro e terá... Estás! Estás! Ah! O que é que eles acharam desta descida, António Pedro? Ok, eu já tenho comigo então que o Luca é que cumpriu, por assim dizer, esta terceira descida de Fondalitão, e eu pergunto ao Luca, isto só tem aí os nomes RR, são os mesmos nomes, começam pela mesma letra, por isso suavemente, e fica no ouvido, esperam eles que fiquem no nosso ouvido também, os irmãos RR, Madeira, Prensada, Borracha, Tinta, Ferro, e são patrocinados pela Carpinteria Carpi Cosme, limitada. Numa altura que já está também em andamento, o carro dos Coutas de Engas, que é um carro muito bonito, eu pessoalmente gosto muito deste carro, está muito bem pensado, uma salva de palmas para o Corpo Nacional de Coutas, muito bom, Corpo Nacional de Coutas de Antas Santiago. Muito bem, sim senhor, muito giro o carro. Já está em andamento o quarto carro, o carro do Bebés, portanto, o carro está em andamento. Ora cá está o carro de Bebés, Paulo Jorge Marques Gomes, Ana Beatriz. Está a chegar à meta o carro número 3, carro número 3, muito bom pá. O carro número 5 é a Pissarola, esse de chão. Não posso dizer, não posso dizer que o carro número 3 não virou na meta. Não o quê? Virou. Não virou, muito bom, muito bom. O carro número 6, não é, eletricidade automóvel, César Augusto Costa Pereira, o Diogo Costa Pereira, a Eletron 5, eletricidade eletrónica, o carro foi construído com o objetivo de promover a imprensa com o serviço de reparação elétrica. O pessoal abriu-se o bem-credito. É que isso faz chato? Eu sinto, sou um rapaz com dinheiro. Posso pedir um crédito? Olha, vou-te comprar duas. Portanto, vem o carro número 8, minha gente, e pergunto a vocês, qual é o carro número 8? O carro número 8 é o Autocar do Amor. É o autocar do amor. O autocar do amor do José Carlos Soares de Acunha, que diz que a ideia surgiu por causa de uma música que ouviu. E daí inspirou-se. O Sacar do Amor é o Poço de Acuna do Mesmo . O reopen doChair do Amor é o ângel da Stewartingsa. A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 para um bom dia Aplausos 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 clutter Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL